Mamãe, quem é o coelhinho da Páscoa? Coelhinho da Páscoa? Bom, o coelho da Páscoa, na verdade, ele é um símbolo pascual, né? E assim, ele é utilizado para representar a fertilidade, o nascimento e a esperança da vida. O quê? Meu filho, o coelho da Páscoa é... Mamãe, não complica não, mamãe. É uma pergunta simples. Quem é o coelhinho da Páscoa? O coelho da Páscoa, meu filho, é o coelho da Páscoa. É aquele bichinho branquinho, fofinho, bonitinho, sabe? Que toda noite de Páscoa vem e coloca ovo de chocolate para você? Mas o coelho bota ovo? Mesmo se é mágico? Não, meu filho. O coelho, ele não bota ovo. Mas o coelhinho da Páscoa, ele é um ser mágico, entendeu? E aí, ele vem e coloca ovo de chocolate para as crianças que ficarem boazinhas com os pais, né? Coloca até a caixa de bombom mesmo, mamãe. Isso, isso mesmo, coloca sim. Que legal, quer ver ele? Como que eu faço para ver um coelhinho da Páscoa? Ó, você vai ter que ficar acordado na noite de Páscoa, que às vezes dá para ver ele vindo colocar o ovo para você. Ah, mas eu vou ver ele, você vai ver, mamãe. Vai, vai sim, claro. Gabriel, meu filho, vamos dormir. Está na hora. Pode ir, papai. Nessa noite eu vou ficar aqui esperando para o coelhinho vir para eu ver. Não vai durar dez minutos. Beleza. Beleza. Gabriel dormiu? Hum, dormiu, capotou. Estava ali na sala jogando videogame, veio com a historinha que ia ficar acordado para ver coelhinho da Páscoa, não durou muito. Sabia. Aposto que dormiu sem tomar banho, sem trocar de roupa. Pior que dormiu. Mas faz mal não, menina. Já fez muito isso quando era criança. Faz ainda, né? Aproveita e coloca o ovo de Páscoa dele lá de uma vez. Não, não, não vou fazer isso não. Acabei de colocar aí na cama dele agora. Já está com esse negócio na cabeça. Dá que ele acorda e me vê lá. Faz isso não. Mas pode ficar tranquilo que de madrugada eu coloco. Estou pensando em ficar acordado que vê no filme até mais tarde. Não esquece não, hein? Não esquece não, hein? Vou dormir. Boa noite. Boa noite. Mamãe, mamãe. Eu já sei que é um coelhinho da Páscoa. Sabe mesmo? Então me diz aí, quem que é o coelho? Então, de noite eu tentei ficar acordado pra ver o coelhinho da Páscoa. Mas eu dormi. E apareci na minha cama. Não sei como. Mas da noite eu escutei um barulho. Eu levantei bem devagarzinho. Aí eu vi que o papai trazendo o ovo. Depois eu não entendi uma coisa. O que, meu filho? Pode perguntar. Por que o papai entra no quarto da empregada e demorou lá? O que?